Boa tarde e muito bem-vindos a mais um programa às nossas coletividades. Esta semana vamos receber a Associação Desportiva e Cultural de Maceira de Sarnes pela pessoa de Carlos Santos, um rosto bem conhecido da ADEC. Olá, boa tarde, Carlos, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui comigo. E queria-lhe começar por perguntar como é que nasceu esta associação. Olha bem, a ADEC vai para o próximo ano, vai fazer 30 anos de existência. A associação surgiu com o intuito de criar infraestruturas para a prática desportiva, na freguesia e não só, em um espaço envolvente. Assim foi feito, nós iniciámos com a construção de um polivalente, um piso polivalente, feito em betão, com o intuito de, no futuro, surgir melhorias, pronto. Entretanto, foram surgindo oportunidades e nós começámos por, primeiramente, efetuar a construção dos balneários, isto tudo num projeto para, possivelmente, se fazer um pavilhão, isto ao longo dos anos foi feito isso, depois, posteriormente, fizemos mais umas candidaturas e surgiu o pavilhão de esportivo que nós temos neste momento, que está, precisamente, há cerca de 22 anos feito e a associação vai para o próximo ano, em 20 de fevereiro, vai fazer 30 anos de existência. Portanto, 30 décadas de muita história, certamente. E que atividades é que promovem aqui na ADEC? Como o próprio nome me dedica, é a Associação Desportiva e Cultural. Nós, no início, começámos com a cultura, fazemos umas exposições, fizemos umas concursos de fotografia, pronto, iniciámos isso. Depois, começámos a área desportiva, embora nós possámos, nós tenhámos na nossa posse uma infraestrutura muito valiosa, muito boa, neste momento, porque inicialmente foi, o piso era em metão, posteriormente, agora colocámos um piso em plástico, em plástico, em patela de plástica, portanto, que nos serve perfeitamente, não é que nos serve perfeitamente. O mesmo que eu estava a dizer, embora nós tenhámos infraestruturas para a prática desportiva, a modalidade que surgiu mais na ADEC foi o atletismo. O atletismo, sim. O atletismo. É de destaque. O atletismo foi a modalidade que se ingrou e que evoluiu. A nossa infraestrutura serve para fazer aluguer, aluguer. Nós não tínhamos equipa, até o ano passado, ou há dois anos, esta parte, não tínhamos equipa propriamente dita para a prática desportiva. O ano passado, há dois anos, surgiu o futsal, embora estéssemos sempre abertos para as pessoas que quisessem fazer uma secção no clube. Não surgiu há dois anos. Surgiu, nós começámos com o futsal. Começámos com o futsal, não com o futsal federado de primeiras e segundas divisões distritais, mas fomos fazer uma liga amadora, que entretanto parou, parou o ano passado, iniciou de novo esta época, esta época, 2021, e fizemos três jogos e parou de novo, devido a toda a situação da pandemia. Esta pandemia veio fazer com que as pessoas andassem com as coisas para trás, não é? E eu vejo, tenho sempre animador, não é? Sim, mantendo um espírito de ser positivo. Mas, de qualquer forma, temos muita dificuldade. Já neste momento, iniciámos de novo atividades. Como eu lhe disse, nós fazemos alugueios, não é? Sim. Para a prática desportiva, as pessoas, não é? As pessoas costumam fazer, jogar futsal. Nós, além de futsal, dispomos de três campos de vôlego, que neste momento está a ser usado por uma equipa de São João da Madeira, a PROJ, a Associação de Jovens de São João da Madeira, que nos está a alugar, vai para o segundo ano, que nos estão a fazer uso das infraestruturas. Anteriormente, também, nos faziam o Dinamo de Sanjanense, também nos fez lá o Parque de Pindelo, o próprio Futebol da Madeira, também foram lá a fazer alguns jogos, ou melhor, a fazer treinos e tal. Pronto, e é assim. Mas, a pandemia, vem com isto fã? Vem dificultar tudo, porque vem dificultar a vida a toda a gente, as coletividades que vivem também muito do convívio, das pessoas e de todos os eventos, certamente que isto acabou por ser uma machadada, digamos assim, na coletividade. Porque, efetivamente, os custos, a eletricidade, a água, a internet, continuam a bater à porta todos os meses, e se o clube não tiver um fundo para se suportar isto, nós temos dificuldades, como tudo, nós e todos os clubes nesta área, acho que têm grandes dificuldades. A Câmara Municipal, o ano passado e este ano, lançou para uma ajuda, que é de levar, embora eu ache que seja um padinho para nós, para nós coletividade temos os custos fixos, mensais, seguros, etc. Sim, tudo, a todos aqueles custos que continuam a acontecer independentemente. Para os normais, para os normais, batem à porta todos os meses ou anualmente, essa candidatura que lhes fizeram agora, ultimamente, nós fizemos também uma candidatura, fomos contemplados, nos vai sanar ou em parte ou durante algum tempo os custos, porque efetivamente o valor que foi estipulado, já foi diluído nas despesas… Coisas básicas, que têm mesmo que ser pagas, não há mesmo hipótese alguma. Também perguntar-lhe acerca do plano de atividades, agora que, obviamente, a pandemia continua a decorrer e ainda estará aqui connosco durante mais algum tempo, mas saber se já têm alguns planos para coisas futuras que possam vir a acontecer, ainda que limitadas, claro. Bem, nós tínhamos o nosso plano de atividades deste ano, que não o vamos cumprir, como compreende-se, mas temos, olhe, nós tínhamos sempre o grande prémio de atletismo, que neste momento está parado, este ano irá, definitivamente, ficar de novo adiado para o próximo ano. O futsal, como eu lhe disse, arrancou, mês de três jogos após, parou. O atletismo, continuam-se a fazer a preparação dos atletas em menor escala, diminuiu bastante, a prática desportiva semanal, também está, está muito fraca, embora no mês passado arrancou de novo as pessoas com muito cuidado, porque nós temos um plano de contingência. Claro, todas as regras. Todas as regras. Mas, efetivamente, o que ainda não avançou foi com os banhos e automaticamente as pessoas, depois da prática desportiva, querem avançar com os banhos. Se nós tivéssemos quatro blocos de balneário, nós já tínhamos avançado com os banhos. Já poderia ser, já era possível. Mas nós, como só temos dois blocos de banhos, não é, possível será sempre, mas existe uma logística mais esmerada e mais cuidadosa, não é? E para nós é mais um encargo, embora o material necessário para a polícia em prática nós já o temos, adquirimos-lo todo, não é? Sim. Só que existem mais meios humanos, são precisos, etc. Mais, mais… Adicionam ali um encargo extra àqueles já existentes. Mas isto arranca a mão, mas amanhã vai arrancar de novo. Exatamente. Perguntar-te também, Carlos, e para o futuro? Agora pensando assim mais, um bocadinho mais à frente e sem Covid e uma coisa assim mais normal, pretendem adicionar mais modalidades aqui à Associação? É uma coisa que querem fazer? Nós, já aconteceu-nos a última vez que viemos cá a uma entrevista e até apresentámos na altura o nosso projeto do futsal. Sim. Para além da equipa sénior, que nós queríamos, estávamos em prática, queríamos fazer uma formação jovem. Isso não está posto de parte. Nós já temos a estrutura mais ou menos delineada e com parte técnica, mas, se isto logo melhorar, nós queremos iniciar, pelo menos tornar-nos uma experiência, para ver o que é, como é que funciona, se a coisa tem pés para andar, se conseguirá… Fazer uma experiência no fundo. Fazer uma experiência, exato, pronto. Nós temos as instalações e assim, dessa forma, usaríamos as instalações e fazeríamos, punimos em prática isso, relativamente, e isto na modalidade futsal. Sim. O atletismo continua na mesma. O vólei, neste momento está normal, voltou de novo… Voltou nos parâmetros normais. Normais, voltou nos parâmetros normais. Pronto. E prevê-se, nessa previsão relativamente ao vólei, nós vamos renovar o protocolo que temos com a APROGE, por mais dois anos. Portanto, nós vamos ter atividades lá e as pessoas podem procurar. Pretendemos, também, para que… Porque o nosso pavilhão, a pessoa que passa nas ruas, na Boa Estrada, na Senhora 327, olhando para o nosso espaço, pensa que é uma fábrica, uma grande fábrica. Não tem nada de identificar. Então, nós queremos fazer uma… qualquer coisa para chamar, para identificar que queremos ir para uma infraestrutura desportiva. Exatamente. Já temos ideias do que é que vamos fazer. O custo é que é um pouco mais elevado, mas, se calhar, em vez de irmos para um custo mais alto, iremos para um custo mais modesto, um valor mais simbólico. E é uma forma de… porque nós gostamos que as pessoas praticem o desporto. Claro que sim. E então, se nós temos a infraestrutura, vamos chamar… Sim, porque têm essa valência que é ótimo de ter uma infraestrutura própria para as pessoas poderem ir. Carlos, foi um gosto tê-lo aqui comigo hoje. Eu queria lhe perguntar se queria deixar uma mensagem a quem nos está a ver e a ouvir para irem. Então, aqui há a Associação Desportiva e Cultural de Maceira de Sarnes para praticarem desporto. Olha, eu sou um indivíduo que gosto de ver o nosso pavilhão cheio, cheio com movimento, com pessoas para participar… e acho que o nosso espaço é convidativo, um espaço é acolhedor, as pessoas que o usam, portanto, quanto permanecem… temos pessoas que lá vão praticar, sei lá, há mais de uma dezena de anos, que sistematicamente todos os anos vêm praticar. Temos algumas horas vagas, isto é muito também relativo… porque é sempre pós-laboral… depois da hora de trabalho, quatro, cinco horas, então já é bom. Temos algumas horas vagas, as pessoas quiserem aparecer, podem usar… e nós gostamos… e nós agradecemos também… Claro, sim. Fica então, Carlos, aqui a sua mensagem. Queria agradecer-lhe mais uma vez a sua presença aqui no programa, as nossas coletividades. Nós vamos voltar para a semana. Obrigada por terem estado desse lado.